O que é o treino? O que é o treino? Acabei com a Fenerbahçe, mas eu sinceramente não vivo. O que para mim é um treino, o trabalho, é o que eu acredito. Treino, trabalho, na qualidade e no caráter dos jogadores. Portanto, muito satisfeito com o ano, muito satisfeito com todos os jogadores que têm trabalhado muito para chegar... Estamos a jogar três em três dias, com viagens, com lesões, mas... não sempre nada disso. Sempre um respeito de equipe muito forte. Uma equipe que quer dominar, uma equipe que quer pressionar, uma equipe que quer jogar. Portanto, é isto que eu quero ver. E estou muito satisfeito com todos eles. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta do co-estão 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 do co-estão. E o co-estão diz que, primeiro, precisamos de roubar uma banca para conseguir dinheiro. Então, a minha pergunta é, você viu alguém que o co-estão do co-estão do co-estão, que poderia um dia, de habilidade, de habilidade... talvez um pouco de desenvolvimento para a sua equipe? E qual jogador? Não precisa de formação, não precisa de... 2 minutos. Sim. Mas eu vou responder em inglês. Você sabe, para construir uma carreira, como o Mesut Ozil aprovou sua carreira, precisa de habilidade, qualidade, técnicas, habilidade, 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 habilidade... mas uma pessoa forte, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. таção do co-estão do co-estão do co-estão, é um clique dentro do co-estão, Obrigado.